E nós estamos aqui na via de acesso que liga Araraquara ao bairro Secap e liga também a rodovia Washington Luiz porque no final da tarde de ontem a Força Tática fazia o patrulhamento nessa área quando abordou uma Kombi com placas de barueri, no interior o condutor e uma adolescente eles estavam com 400 reais em notas falsas Além desse detalhe, os policiais constataram que o número do motor pertencia a uma Kombi furtada em São Paulo A dupla foi encaminhada ao prédio da Polícia Federal aqui de Araraquara, onde o dinheiro foi apreendido O homem foi encaminhado ao CDP de Araraquara após ser interrogado Ele disse que não sabia que o veículo era furtado, comprou pelo valor de 10 mil reais sendo que o valor venal deste veículo, dessa Kombi, está avaliada em 25 mil reais A adolescente também prestou depoimento e foi liberada a um responsável